Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade, segurança, serviço do cliente Village, marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Aquaville Resort, Fortaleza, Ceará Ninos Baby, com carinho pra você Bredas Informática, competência e tecnologia Serviço de sua empresa Recanto Alvorada Eco Resort, natureza privilegiada Aliado a realização do seu evento Capam, porque planejamento é tudo Empresário e consultor Daniel Alonso, ministra palestra No Sagrado Coração de Jesus em Bauru Alunos do curso de administração de empresas Puderam conhecer a trajetória de sucesso do presidente da Casa Sol Materiais para Construção A palestra fez parte da sexta jornada de administração da OSC de Bauru E teve por objetivo aproximar os alunos do mercado de trabalho O objetivo principal é nós aproximarmos os empresários de sucesso Da nossa cidade, da nossa região, dos nossos alunos Mostrar, dar o testemunho de vida, dar aí o segredo do sucesso, o segredo da sua carreira E contribuir assim de forma significativa com o crescimento pessoal e profissional Dos nossos alunos, os alunos do curso de administração E é também uma oportunidade de nós aproximarmos as empresas Que estão aí fazendo a diferença no mercado E a universidade que está formando mão de obra para esse mercado Durante a palestra, Daniel Alonso falou das dificuldades da sua infância E enfatizou que com muita perseverança é possível vencer na vida Minha missão nessas palestras, nesses encontros É inspirá-los É mostrar para eles que é possível sim Você partindo do nada construir grandes empresas, grandes corporações Basta ter um sonho e acreditar nesse sonho E superar obstáculos, desafios e que tudo é possível E deixar claro também Porque muitas vezes as pessoas olham o sucesso do negócio, da empresa E eu procuro deixar claro que a pessoa tem que ter uma visão de sucesso no todo Não só no negócio, mas também na vida pessoal, familiar Então, sempre digo que Assim como as empresas, nós temos os nossos departamentos Departamento emocional, intelectual, espiritual, financeiro, social, familiar E numa empresa, todos os departamentos, para que a empresa vá bem Todos os departamentos têm que estar integrados, equilibrados e funcionando muito bem Afinal de contas, uma empresa funciona como um organismo Assim também, a nossa vida, ela é composta de várias áreas Então, o sucesso para mim é quando você consegue equilibrar e integrar todas essas áreas E trabalhar, desenvolver Não descuidarem de nenhuma delas Então, o que eu procuro passar é um exemplo De sucesso nesse sentido No sentido profissional, empresarial, financeiro E também no sentido familiar No sentido da mensagem da pessoa, da marca da pessoa Aquilo que ela pode contribuir O legado que ela vai deixar para o amanhã E é muito gratificante, sem dúvida Poder passar essa mensagem Para os alunos, o exemplo de vida de Daniel Alonso Serve de inspiração para qualquer jovem Contribuiu na medida que o seu Daniel demonstrou As dificuldades que giram em torno do negócio Contribuiu com a força que a gente tem que ter Para transportar as barreiras Que vão ter ao longo da vida inteira Independente se você tem dinheiro para começar um negócio ou não Uma das dificuldades do dia a dia Que a gente vai ter que ter muita força de vontade Para chegar onde ele chegou Que é o importante Acho que todos nós que estudamos sua administração Queremos chegar onde o seu Daniel chegou Contribuiu para que a gente possa ver Que pessoas do interior também podem ser um exemplo No país Contribuiu para que a gente tenha Desde quando ele começou Criança, colhendo os grãos de café Que tem que começar de baixo Não pode começar de cima Que tem que ter paciência em tudo que a gente faz A palestra foi muito importante Para os alunos da administração Porque as pessoas precisam do incentivo Além da teoria que aprendem na escola E ele ensinou na parte prática como que é E mostrou toda a carreira dele Uma pessoa vitoriosa Passando dificuldade no começo Mas que superou tudo E hoje ele possui uma grande empresa O Visão de Mercado fica por aqui Você pode ver as nossas reprises Pela TV Com de Bauru E também pela TV Marília Canal 4 Ou através de nosso site www.visãodemercado.com.br O nosso e-mail para uma sugestão de matéria www.visãodemercado.com.br A todos vocês um bom domingo E até a próxima semana E até a próxima semana Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade, Segurança, Serviço do Cliente Village, Marcas e Patentes A marca que registra Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Casa Sol Sua casa precisa Sua família merece Aquaville Resort Fortaleza, Ceará Minus Baby, com carinho pra você Bridas Informática Competência e tecnologia Serviço de sua empresa Recanto Alvorada Eco Resort Natureza privilegiada Aliado a realização do seu evento Kaplan, porque planejamento é tudo